E aí, designers, beleza? Seguinte aqui quem fala seu start. Vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí como fazer uma overlay aí, onde você vai estar utilizando o webcam e até mesmo aí a sua imagem do celular e tudo mais. Então, para a gente estar criando esse arquivo aqui, essa imagem, a gente vai utilizar o aplicativo PSLoad e aqui dentro do aplicativo a gente vai estar criando aqui um documento em branco com as larguras específicas de 1920x1080, beleza? Confirmou aqui. Primeira coisa que eu faço, vou estar criando aqui um fundo. Vai lembrar que hoje os estilos aí de thumbnail, até mesmo de overlay é um pouco mais simples, né? Então, a gente vai estar criando aqui com um degradê da seguinte forma. Pode colocar esse degradêzinho padrão aqui que todo mundo tem, beleza? Vai vir aqui na paleta de cores. Na primeira cor, vamos colocar uma cor meio que avermelhada, dessa forma. E na outra cor aqui, vamos colocar uma cor mais chegada aqui, assim. Pode deixar esse verde e essa cor aqui eu vou colocar um pouco mais azul, cara. Fica melhor. Fica mais ou menos assim. Deixa eu pegar esse azul que jogou um pouco mais para o roxo. Isso. Mais ou menos assim, ó. Pode deixar assim. Como o fundo vai funcionar bem bom mesmo, velho. Então é o seguinte, ó. Com essa imagem já padrão que a gente já tem aqui de fundo, a gente vai estar pegando aqui, ó, a seleção padrão, beleza? De quadrado aí. Vai fazer o seguinte traçado aqui, dessa forma. Vai vir no i, vai vir transformação. Vamos vir aqui, ó. Desculpe, não é no i não, viu, gente? É no lápis. Transformação. Aí a gente vai transformar aqui o traçado que a gente fez, beleza? E a gente vai lá e modifica. Vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Mais ou menos aqui assim. Fica da hora. Tá. Colocou ele aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou estar criando uma camada vazia. Vou vir no i. Preencher barra traçar. É... Vou confirmar aqui assim primeiro. O certo mesmo nem precisaria colocar o preenchimento lá. Você poderia vir aqui, ó, no i. Em degradê, tá ligado? Ah, pra quem não sabe como salvar, é... Degradê que você faz e você acha que fica da hora, é só vir nessa opçãozinha aqui de lado, ó. Pronto, você salvou o degradê, viu? Mas é o seguinte. Vamos vir aqui, ó. Selecionar, por exemplo, essa imagem. Tá ligado? Só que, tipo, eu vou colocar ele aqui assim. Tá. Deixa eu vir em palhetas. Eu vou colocar uma cor mais escura aqui, viu, velho? Coloca uma escurazão aqui. E outra escura aqui, ó. Mais ou menos assim. Pode deixar assim. Vou vir em brilho. Tá, deixa um pouco mais escuro. É só meio pra, tipo, diferenciar aqui, entendeu? Desse fundo. Mas, beleza. Deixou ele aqui assim. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um... Um pixelzinho aqui, né? Que tem uma seleção. Vou criar uma camada vazia. Com essa camada vazia que eu criei, eu vou vir no i. Vou vir em preencher barra traçar. Vou vir aqui, ó. Em tipo. E vou colocar traçado. Pra gente fazer o traçadinhozinho aqui, padrão. Aqui em largura, a gente vai vir simplesmente aumentar aqui, ó. Deixa eu aumentar essa largura. É, a largura que eu vou estar utilizando é a largura de dentro, porque a largura de fora, ela pega meio que uma ondulação aqui, velho. E não fica legal. Beleza? Mais ou menos nesse tamanho aqui. 61. Pode confirmar aí. Vai no lápis e vai em extrair. Pronto. Desse jeito aqui. O que você vai fazer agora? Você vai selecionar os pixels dessa forma. Vai no i. Degrader. Coloquei esse degrader que a gente já tá utilizando aí, certo? Pode vir em ajustes. Brilho. Coloque ele um pouco mais escuro aí. Beleza? Porque, querendo ou não, depois ele vai ficar um pouco mais diferente do que tá aqui, certo? Porque, tipo, essa parte aqui não vai ficar lá na thumbnail não, viu? Esse escurozinho aqui não. Aqui vai ficar a parte do seu celular. Então é o seguinte, ó. Fez isso. Você duplica essa camada. Seleciona os pixels novamente. E agora, por que que eu mandei você salvar aquele degrader? Porque você vai utilizar ele novamente aqui, ó. Porém, aqui, você vai utilizar ele no seguinte padrão. Ao contrário. Você vai colocar ele aqui assim, ó. Pronto. Desse jeito. Agora, o que que você vai fazer? Você pode até deixar assim, mano. Assim fica da hora, tá ligado? Porém, eu não curto. Então, eu vou vir aqui, ó. Com a borracha, tá ligado? E, tipo, vou passar em alguns lugares. Vou até aumentar aqui o tamanho. Aumenta a dureza, o fluxo. Tipo, passa assim, ó. Pra deixar em alguns lugares meio específicos. Deixa eu botar aqui. Tá. Mais ou menos assim, em alguns lugares. Opa. Deixo um aqui no meio também, né. Mais ou menos assim, cara, ó. Desse jeito aqui, ó. Já fica o negócio bem mais diferente. Beleza? É... Continuando aqui agora. A mesma coisa que a gente utiliza aqui, ó. Pra esse, a mesma proporção. A gente utiliza também pra webcam, viu? A webcam também não muda muito, não. Então, o que que a gente pode fazer? Pra economizar tempo. A gente simplesmente vem aqui, ó. Duplica essa camada. Transformação. Escolhe o lugar onde você quer ir. Que é mais ou menos aqui, ó. É... Praticamente todas as webtons ficam nessa posiçãozinha aqui. Ou você deixa por cima. Ou embaixo. Ou você escolhe. Eu vou tá deixando aqui, ó. Bem... Bem perto de uma da outra. Beleza? Então pode deixar assim. Tá. Fez isso, a gente vai selecionar os pixels. Vai tá criando uma camada vazia. Vai no i. Vai preencher barra traçar. Vai colocar o traçadozinho aí. É claro que não vai ser do mesmo expressinho aqui. Vai ser quase perto. Mas não dá mesmo. Mais ou menos assim. Vai em extrair. Aproveitando que tá com os pixels aqui, ó. Vamos selecionar ele. Degrader. Coloca o degradêzinho padrão que a gente tá utilizando lá de começo. Por isso que eu falei que era importante você salvar. Tá vendo? Que ele já saiu daqui. Mas não tem problema. A gente refaz ele aqui rapidinho mesmo, ó. Mais ou menos assim. Vai em ajustes. Brilho e contraste. Pá. É... Já cria um novo aqui, ó. Vai no i. Degradê. E já utiliza o degradê que a gente tá utilizando aqui. E faz o mesmo esquema, beleza? De cancelar aqui. Tipo, vai passando em alguns lugares. Vai apagando, entendeu? Vamos apagar aqui, ó. Mais ou menos assim, ó. Só vai ficar um pouco mais diferente, beleza? Então é o seguinte. Agora você pode vir aqui. Com essa imagem. Duplicar ela. Transformação. Vira assim. E a gente vai colocar ela aqui do lado, ó. Desse jeitinho. Pra ser pro chat. Beleza? Você vê aí onde é que você vai querer deixar ela. Pode deixar até passando um pouco aqui. Não tem problema não, viu? E... Cria aqui, ó. Deixa eu selecionar os pixels dela. Vamos fazer o mesmo esquema. Beleza? Deixa eu só... Vim aqui em ajustar. Tirar aqui, ó. Seleção de pixels. Vamos colocar um pouco mais aqui pra baixo, ó. Bem próximo assim. Beleza? Completou ali embaixo. Você vem em lápis. E vai em extrair. Beleza? Pra não cortar ali. Agora o que você vai fazer aqui? A gente vai tá criando uma camada vazia em si, né? Da mesma forma que eu já expliquei aí. Deixa eu trazer mais pra cá. Pronto. Criou a camada vazia. Você vai fazer a mesma coisa que a gente fez dos outros aí, velho. Basicamente isso. Não tem muito segredo, não. Mais ou menos assim. Só um pouquinho maior. Pronto. Vai selecionar os pixels. Vamos no I. Vamos em degradê. Pode deixar esse degradê aqui. Só que aqui eu venho em preto e branco. Brilho. A gente coloca um pouco mais intenso aqui. E pode criar um novo... Nova camada, né? Degradê. Coloca esse degradêzinho aí, ó. Desse jeito. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu simplesmente... Vou apagar também. Do mesmo jeito que a gente fez o outro lá. Deixa eu cancelar aqui, ó. Os pixels. Porque senão fica essa bordazinha ali. Cancela os pixels. Pronto. Vai passar em alguns lugares assim, por exemplo. Aqui mesmo já ficou legal. Vamos ter que voltar nessa camada aqui de baixo, ó. Selecionar os pixels dela. Vai nessas duas camadas de cima. E extrai. Extrai aí. Pronto. Aqui já vai ficar aqui, ó. A sua webcam. Certo? Aqui a imagem do celular. E aqui o chat. Beleza? E aqui embaixo eu aconselho você fazer também mais um quadrozinho desse daqui. Só mesmo pra, tipo, interações do público. Entende? Então aqui vai ser... Ah, o cara mandou um super chatzinho, alguma coisa. Vai aparecer aqui. Que você vai utilizar o mesmo padrão que está aqui nesta imagem. Beleza? Eu vou até passar aqui pra vocês. Porque no tempo que você tá vendo esse vídeo aqui que eu lançar. Acho que ainda não vai estar postado, não. Mas é quase a mesma base. A mesma base da ideia do meu overlay. Beleza? Esse aqui é o overlay que eu utilizo. Você pode perceber aqui embaixo. Fica a rede social do meu estragão. Onde vai ficar toda hora mostrando. E aqui em cima fica tipo... Ah, se você tá precisando de um serviço, vai ficar aqui. E o super chat. Imagem do celular. E webcam. Beleza? Vale lembrar que você vai precisar... Por isso que eu não mesclei, ó. Porque você vai ter que vir aqui... Fazer a seguinte alteração. Selecionar assim, ó. Selecionar a imagem. Vem lá de baixo e apaga. Apaga essa aqui de cima. Nesta outra aqui, ó. Da webcam também a mesma coisa. Desce aqui embaixo. E apaga. Volta lá na de cima. E mostra ela novamente. Tá vendo, ó. Aí vai ficar certinho. Pra você colocar a sua webcam. Você pode mandar deste jeito lá. Que não tem erro. Beleza? Mas a dica que eu dou pra vocês. É adicionar mais algumas coisinhas aqui do lado. Não tem muito segredo. É só você utilizar este mesmo padrão que a gente utilizou aqui. Fazendo um traçadozinho assim, ó. Mais ou menos. Você consegue colocar aqui. E vai ficar dando uma qualidade bem maior aí. Uma dica que eu dou também. É caso vocês quiserem. Pegar essa parte aqui, ó. Do celular. E, tipo, jogar ela totalmente pra cima. Ou totalmente pra baixo. Porque aí vai ficar um lugar específico. Pra notificações. Na sua timeline. Beleza? Tamo junto a nós. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu. E fui.